Fala aí, galerinha apaixonada do mundo cripto! Será que a criptomoeda que vai brilhar na Copa do Mundo vai conseguir sobreviver a essas quedas do Bitcoin? Estou falando da Atilis, pessoal! A criptomoeda voltada para o sócio, torcedor, para os times, clubes de futebol, UFC, EA Sports e muito mais. A Atilis tem um excelente projeto. Eu acho que é uma das poucas do mercado que tem esse tipo de projeto. Eu acho maravilhoso. Os clubes têm suas criptomoedas, mas eu acho que esse envolvimento da Atilis, e ela por ser uma das maiores do mundo também, ela pode se alavancar nessa Copa do Mundo. A previsão é que ela chegasse a um dólar até a Copa do Mundo, mas está complicado, galera. O mercado sendo empurrado para baixo. A capitalização cada hora cai um pouco mais. São 968 bilhões de capitalização de todo o mercado e a Atilis enfrenta problemas. Mas apesar de no dia de hoje ela ter subido 3,42%, chegou a 6% de alta Atilis, tá? Só no dia de hoje. Porém, ela tomou um susto aí. Parece que ela está acompanhando o Bitcoin e ela volta a cair no momento desse vídeo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Se você chegou até aqui também, já deixa um like aí para o Romário. Inscreva-se no canal, tá? Lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda, eu só faço estudos e análises. Vou abrir o gráfico grande aqui, pessoal. Vou começar pelo semanal e vou dizer o meu sentimento sobre esse semanal. Eu falei para vocês que ele tem que fechar acima dessa média móvel de 100 períodos. Eu falo isso sempre para vocês. Pessoal, tem algumas análises, algumas coisas que ficam mais claras, mais visíveis. Esse gráfico aqui deveria fechar acima aqui nos 23 centavos de dólar. Aí você vai me perguntar por que, Romário? Porque aí ele fica sem resistências para brigar, tá? Ele fica acima de todos esses pavis aqui, ó, anteriores. E depois ele fica acima. Deixa eu marcar aqui os pavis anteriores para vocês. Ele fica acima de todos os pavis anteriores. E ele fica acima desta média de 100 aqui, o que pode jogar o mercado para cima. Então, pessoal, pensem bem sobre isso. E aí você tem o gráfico semanal todo apontado para cima, sem pullback. Pode ser que ela faça um pullback. Pode ser que ela faça um pullback ainda antes de subir, tá? Se você correr para o gráfico diário, é padrão de alta fortíssimo. Testou, fez um pivô. Pivô de alta, deu continuidade a alta. Ele abriu aqui, deixou um fundo, foi lá, deu uma pernada, deixou outro fundo, deu outra pernada, está deixando o fundo. Ainda não temos uma reversão de tendência, tá? Para ter reversão de tendência, tem que perder esse fundo aqui. Só que para perder esse fundo aqui, tem uma média de 200, uma média de 100, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita especulação de mercado em volta da Chile, muita força compradora. Então eu não cairia nesse trap, tá, pessoal? Eu esperaria ele mudar a tendência completamente. Fora isso, eu sou comprador no mercado, estou comprado aqui nos 19 centavos. Comprei atrasado, infelizmente, mas ainda estou numa posição confortável. Queria ter comprado aqui, pessoal. Fiz análise para vocês quando rompeu aqui embaixo. Eu mesmo não tive coragem de comprar e fiquei só olhando o mercado mesmo com todas as notícias. Mesmo eu mesmo, passando as vezes, eu fico esperando um momento mais propício e estou atrasadão nisso aí, tá? Mas é normal, acontece, mas ainda dá para pegar grandes valorizações. Esse pivô de alta que a criptomoeda deixou tem alvo, tá, pessoal? Só que eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas, tá? Ele tem alvo aqui nessa resistência dos 33 centavos, esse pivô aqui de alta que se formou aqui nessa região, tá? Então ele pode testar aqui para depois ele buscar os 23 centavos. O problema é que a gente tem aqui um inside bar, tá? Que as pessoas que normalmente veem o candle não repara, mas isso aqui é um inside bar. O corpo real está dentro de todo o outro corpo candle. E a gente tem um candle que já rompiu para cima. Isso é continuidade de alta. Porém, ele vem em forma de um candle trap, tá? Então vamos ficar de olho nisso aí. Se você olhar o gráfico de 4 horas da Tiles, pessoal, você vê aí que ela deu continuidade alta, só que ela vem fazendo um padrãozinho, ó, de queda, ó, topo, ó, fundo, topo. Vou marcar para vocês que é melhor. Ó, topo, duplo, ó, um topo duplo, tá vendo aí? Ela vem, marcou a queda, subiu, marcou uma queda, subiu. E agora parece que vai marcar uma queda. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Parece que ela vai fazer uma onda 5 de Elliot aqui dessa queda que está aí nesse topo. Ficaria, deixa eu ver se, acho que não fica mais visível no gráfico de uma hora, não. E aí você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer 5 depois de um ABC corretivo para depois voltar. Provavelmente ela vem testar sim, ela vai dar um tapa nessa média móvel de 100 períodos. Espero que ela faça um fundo duplo aqui nessa região, tá? Para dar continuidade a alta. Eu ficaria de olho aí nesses fundos, pessoal, tá? E muito de olho nesse fundo dos 17 centavos. Essa foi minha análise para tibis. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, seja inscrito do canal. E lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Muito obrigado e fui, galerinha. Aquele abraço para vocês. Aquele abraço para vocês.